Olá pessoal, tudo bem? Já estou com o Roque na cozinha. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem. Então gente, hoje nós vamos fazer assim, por exemplo, é uma comida capixaba. Mas como a comida capixaba é fazer com peixe, essa moqueca, eu vou fazer com frango. É uma comida simples, barata, né? Então primeiramente eu vou fazer, eu vou fritar o frango, né? Aquela manteiga lá, eu preciso pôr aquela manteiga aqui. Não vou usar muita manteiga porque tem bastante óleo, né? Então, agora aqui nós vamos deixar o frango fritar, né? Agora eu vou colocar uma pimentinha. E agora você vai colocar o quê? Agora eu vou colocar a cebola, um pouco de cebola, né? Pra dar uma fritada junto aqui, né? Aí eu vou colocar o alho também, porque o alho faz parte, né? Pra dar uma fritada. Vou colorar o alho aqui pra ficar bem bonitinho, bem menininho, né? Aí gente, aqui é o seguinte, aí eu como alguém, se alguém gostar de colocar, pode colocar também o molho de tomate, né? Vamos colocar o pimentão, o pimentão ele também, ele também demora mais pra fritar, pra fritar, pra fritar. Agora aqui a gente vai colocar o, esse é o molho de soja, né? O molho de soja, vamos colocar o suco de limão, né? Suco de limão, uma colher de soja mais ou menos. Aí, agora, vamos colocar o tomate. O tomate nós colocamos sempre por último. Aí a gente coloca assim, ó, pra ficar bem bonito o prato. Agora eu vou finalizar com uma salsinha, uma cebolinha, né? Gente, o prato tá finalizado, tá bonito, tá cheiroso e gostoso. Então eu posso experimentar? Pode. Ai, que delícia, gente. Só de perceber o prato, isso aqui já acha delicioso. Olha que lindo. Um colorido bonito. O Roque gosta de deixar os ingredientes graúdos. Eu acho que deixa o prato bastante bonito, né? Que saboroso. Aparece mais o colorido e fica saboroso. Ó, que delicioso prato, maravilhoso. Pode fazer em casa, sem medo, gente. Muito gostoso, mesmo. A buqueca de frango do Roque. Bom, vamos lá.